Oi gente, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao nosso canal Blog Viagem Pelo Mundo. A gente sempre contando um pouquinho das nossas viagens, da nossa vida na Austrália e um pouquinho de maternidade também, né? Hoje eu estou com um convidado muito especial que ele vai contar um pouquinho da experiência dele e de alguns produtos que ele ganhou. Tudo bem, Sr. Samuel? Bem-vindo ao nosso canal. Como, Sr. Vale? Tudo bem? Muito bem. Ah, é? Hoje o senhor vai ser entrevistado. O senhor é o nosso entrevistado. Fala oi pra todo mundo. Oi? Oi? Tudo bem? Então, gente, esse é o nosso convidado de hoje e a gente quer falar sobre a marca Mustela. Estou muito feliz porque nós ganhamos alguns produtos, mas eu não estou falando isso só porque a gente ganhou. Eu já usava a Mustela, a gente ganhou agora, mas eu já usava a Mustela antes do Samuel nascer, quando eu fiquei grávida. Eu fiz várias pesquisas na internet e descobri que um dos melhores produtos pra estria, pro seio e pra barriga eram da marca Mustela. Eu até procurei aqui na Austrália na época, eu não achei, eu acabei comprando pela Amazô, achei muito bons, eu não fiquei com nenhuma estria. É, assim, é difícil falar de uma outra referência porque eu só tive uma gravidez e usei esses produtos, né? Usei, variei com alguns produtos, mas esses foram os principais, né? E agora, quando o Samuel nasceu, a gente teve também uma ótima experiência com a Mustela, que foi com o shampoozinho pra quem tem casquinha no cabelo. Então, sabe aquelas casquinhas que dá com o bebê recém-nascido? Eu comprei um shampoo que ele tinha uma espuma bem legal, uma pena que eu não tenho mais pra mostrar pra vocês, né? Porque o Samuel já tá com quase dois anos, mas assim, eu usei, eu lembro que aquele shampoo durou pra mais de quase um ano, assim, sabe? Ele não acabava, você só precisa colocar um pouquinho, ele tem um cheirinho bem gostoso, é um cheirinho bem Mustela mesmo, porque todos os outros produtos que eu uso agora, eu vejo, tem o mesmo cheirinho. E aí, ele usou esse shampoo, usou um outro creminho também que eu achei ótimo, eu vou deixar pra vocês a referência dos creminhos também, né? E agora, há pouco tempo, nós ganhamos uns produtos muito legais e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Primeiro, pra agradecer por a gente ter ganhado os produtos e segundo, que quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto de compartilhar com vocês, né? Então, assim, a gente descobriu há pouco tempo que o Samuel tem a pele seca, eu também tenho a pele muito seca. Eu nem sabia porque eu achava que era uma coisa muito de comércio, sabe? De marketing, falar, ah, é a pele seca, você tem que usar produto de pele seca, obrigada, tá? E aí, eu acabei descobrindo que, na verdade, o pediatra do Samuel no Brasil falou pra gente, olha, pele seca, ela tem a tendência de pegar mais micose, ela precisa estar sempre hidratada e eu gosto muito de água quente, eu coloco água bem quentinha pro Samuel tomar banho também e ele falou, você precisa ter alguns cuidados. E um dos cuidados que a gente tá tendo agora, e assim, calhou de vir agora a gente ter ganhado esse produto da Mucela que veio na hora certa, não, amor, é pra colocar no corpo, não na boca! Esse aqui é um olhinho pro banho, é bem legal que você coloca umas gotinhas, eu já tinha usado óleo de coco, algumas coisas, mas esse aqui é legal porque é específico pro bebê, né? E esse aqui você coloca umas gotinhas no banho, fica um cheirinho bem gostoso na água e não precisa de mais água, não precisa de sabão, você acaba dando banho com esse óleo, maravilhoso, tá, gente? E eu vejo assim, os produtos, apesar de eles terem, assim, não é um produto extremamente barato, eles rendem muito. Outras coisas que a gente ganhou e que a gente tem usado bastante são esses creminhos aqui pra trocar a fralda, eles são bem bons também, tá? E o que eu mais gostei dessa vez foi esse creminho pro rosto, porque é muito fácil você achar creme pro corpo, pro bebê, mas pro rosto não. E falando como o Samuel tem essa pele seca, ele tem bastante a pele seca no rosto também, esse aqui é um creminho, é uma amostrinha de creme que a gente ganhou do rosto, tá? A gente ganhou da Mostela Austrália, muito obrigada. Falando um pouquinho da marca, é uma marca francesa, suspeita pra falar de marca francesa, que eu amo tudo que é francês, né? Adoro. E eu acho que, assim, tudo, acho que a França, ela se especializou muito nessa área de cosmético, né? Então eles têm propriedade pra falar. Eu gosto bastante. Uma coisa que eu amei, até vou voltar um pouquinho, foi antes desse produto aqui que eu ganhei, foi uma aguinha de banho, que pra viagem, principalmente, eu achei ótima. Ela é uma aguinha que você não precisa de sabão, não precisa de mais nada, ela vem num potinho assim, né? E aí você pode dar banho, limpar a bondinha da criança quando ele sujar. Pra mim, eu usei muito, assim, em viagem, no avião, às vezes você não quer, você não precisa ficar carregando um monte de coisa, ou mesmo, por exemplo, você tá ali em algum lugar que você não pode levantar, não tem acesso à água, essa aguinha, ela te ajuda a limpar. Porque às vezes eles fazem bastante xixi, né? Cocô, e aí só o wipes ali, só o insumidecido, não é suficiente. Bom, gente, hoje foi um vídeo rapidinho, porque eu fiz questão de mostrar pra vocês esses produtos. Quando a gente gosta, a gente gosta de indicar, né? E fiz questão de mostrar pra vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado, né? Se vocês estão procurando um produto bom pro filho de vocês, realmente é a Nutella, eu indico. E eu acho que no Brasil, não sei se vende exatamente aí, mas dá pra vocês pedirem da Amazon, como eu fiz, eu pedi nos Estados Unidos. Tá bom? Eu vou deixar um beijo pra vocês. Samuel, manda um beijo. Fala pro pessoal, segue a gente, dá um joinha nesse vídeo, compartilha, marca os amigos aí, né? E até a próxima, tchau!